All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right Hello and I'm feeling fly Oi linduchas, oi meus amores, tudo certo por aí? Vamos que vamos pra mais um vídeo Ué, 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 cá estamos nós pra recomeçar, partir do zero Eu não vou falar muito sobre isso, sobre o que passou, porque o que passou, passou E eu acho que todo mundo que já fez uma dieta na vida sabe o quanto é difícil mudar O quanto é difícil promover uma mudança alimentar na nossa vida Isso não é algo que acontece da noite pro dia, isso realmente é uma tarefa difícil, exige força Você entra em dieta, mas as outras pessoas que estão ao seu redor, elas não entram em dieta junto com você E quando você tem uma casa onde você tem filhos pequenos, onde você tem um marido magro, que é o meu caso Muita coisa acontece, aí você acaba tropeçando mesmo E foi o que aconteceu comigo Só que assim, eu espero que essa minha falha, vamos dizer assim Sirva de lição também pra vocês que estão começando um projeto Saber que isso pode acontecer E isso não é o fim do mundo E não é porque isso aconteceu, ou isso vem a acontecer Que significa dizer que é o fim Que você tem que desistir, que você realmente não vai conseguir Acho que muito mais importante do que você focar nas suas derrotas, é você focar no seu recomeço, sabe? É você focar em levantar ainda mais forte e com mais forças ainda pra continuar a batata Então a partir de agora, né, eu comecei agora na semana dia 4 de julho, que vocês vão ver aí do iniciozinho Eu vou estar com essa GoPro pra cima e pra baixo Aonde quer que eu esteja, essa GoPro vai estar dentro da minha bolsa Com equipe aí de pessoas, inicialmente com a Nutrimais, que é uma empresa de suplementação alimentar Aqui da minha cidade, eles também tem lojas em outras regiões Então inicialmente eles vão estar me ajudando com isso daí E vamos ter também a participação de uma nutricionista que vai estar entrando no projeto ao longo desse mês de julho E tudo que for acontecendo de novo, é só vocês ficarem atentas aqui no canal Porque eu vou liberando ao passo que a gente for completando as primeiras semanas, tá? Eu vou liberando os primeiros vídeos da série Bem, então pra você não perder nada, é importante você estar inscrito aqui no canal, tá? Eu vou deixar o botão aqui pra facilitar a nossa vida Além disso, tem também as minhas outras redes sociais Instagram, Snapchat, Fanpage Que vocês também podem estar acompanhando muito do que tá acontecendo E tem o Instagram próprio do projeto, tá? Que é o arroba, enxuga, underline, Linducha Que lá é uma coisa mais específica mesmo Mais direcionada à questão da alimentação Hábitos alimentares, reeducação Enfim, então me segue por lá também Agora eu vou parar de blá 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 E vamos pra primeira semana do recomeço aí do projeto Enxuga Linducha Vamos que vamos Oi Linduchas, oi segunda-feira Agora são 10 horas da manhã do dia 4, 4 de julho E hoje eu comecei mesmo, gente, com o pé direito nosso projeto, tá? Tô aqui na hora do lanche Acabei de dar uma aula, os meninos desceram pra lanchar Olha no quadro aí minha letra, ó Minha letra, revisão E eu trouxe aqui, ó Meu shake de proteína isolada pra lanchar Porque eu tenho que consumir bastante proteína E a menor quantidade de carboidratos possíveis Então eu tô fazendo também o uso do kit detox da Nutrimais E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Minha, cheguei em casa, horário de almoço Tô na correria dos dias de aula, né? Porque segunda-feira é uma pauleira Cheguei em casa, todo mundo já almoçou Ó, o almoço tá na mesa Arroz branco, feijão preto, galinha cozida Prato do meu almoço sujo, o da Luna também Só que esse não é o meu almoço O meu almoço que eu estou fazendo Está aqui, ó, nessa panelinha Que vai ser bife grelhado de frango Quer dizer, grelhado não, né? Cozido no vapor Bom dia, terça-feira Bom dia, linduchas Bom dia, miúcha Oi Hora do café por aqui E eu vou comer fatias desse pão aqui de aveia integral E deixa eu mostrar pra vocês Eu tô fazendo acompanhamento, né? Das calorias com esse aplicativo aqui Que é o My Fitness Pal E ele é muito interessante, gente Porque, ó, ele lê até código de barras Deixa eu colocar aqui Adicionar alimento no café da manhã E aí você pode pesquisar aqui Pelo nome do alimento e tal Ou pra facilitar, você pode colocar aqui, ó No canto pra poder ler o código de barras Agora, deixa eu encontrar o código da embalagem Ó, o código tá aqui Daí eu vou encostar Pronto Já achou, tá vendo? Ele já me ofereceu aqui a informação Pão integral de aveia Duas fatias é igual a 115 calorias E aí bate exatamente com a tabela nutricional que tá na embalagem Muito bom esse aplicativo Linduchas, vai dar 4 horas da tarde A aluna tá na escola E a tarde de terça-feira Eu sempre reservo pra trabalhar intensamente com o blog Às vezes eu gravo vídeo Às vezes eu deixo mesmo pra responder comentários Ou às vezes eu fico nas edições mesmo Que é o que eu tô fazendo aqui agora Eu tô editando o vídeo Que vai lá hoje à noite Esse aqui tá bem em cima do rastro Como fala, né? Porque o vídeo é pra hoje Eu tô editando agora A atrasada Enquanto isso, eu tô aqui, gente, ó Tomando chá de canela Que é um dos meus chás, assim Favoritos da vida Eu amo chá de canela Ele fica tão docinho Que eu nem coloco açúcar, adoçante, nada E o legal é que ele é termogênico Então eu tô trabalhando e tomando meu chazinho Já são 5 horas E eu terminei, assim, em cima do rastro, sabe? Pra poder fazer minha atividade física Porque eu tenho das 5 a 6 ainda Pra poder sair de casa Porque depois das 6 horas eu não posso sair Porque a aluna vai chegar da escola Ela chega no carro escolar E aí eu não tenho com quem deixar ela E eu tenho que ficar dentro de casa Então vamos lá Partiu Eu já tomei esse energético aqui, ó Que ele tem cafeína na fórmula Ele é o Energinal Da marca Atlética E ele faz parte do kit detox Que eu tô fazendo uso essa semana Pela primeira semana E que eu ainda não mostrei pra vocês Mas calma Eu vou mostrar Deixa só eu ir logo Que depois eu continuo o vídeo pra vocês, tá? Vamos lá Vamos correr Eu faço um cupezinho, assim Intercalando caminhada Com um ritmo mais acelerado Uma corridinha mais leve E é isso, ó Já tô pronta Tô com minha calça Vou de faixa Porque eu também tô usando faixa esses dias Eu também tô usando tudo Tô usando tudo Se me disserem que cocô de galinha na Grécia Eu tô fazendo uso também Vamos lá E aqui está o meu jantar Dessa terça-feira Tem aqui 150 gramas de filé de peixe De tilápia especificamente E meio tomate temperado com bastante coentro Porque eu amo muito tudo isso Bom dia, quarta-feira E eu já acordei colocando a minha polpa de suco verde Pra descongelar Eu tirei do congelador assim que eu acordei E agora eu vou preparar lá Porque ela vai ser o meu café da manhã Então vamos que vamos Gente, olha só que legal A minha secretária não veio hoje E eu tô fazendo almoço pro meu amor E pra minha filha, a Luna Só que eu não vou comer Então eu tô mexendo com comida E cozinhando uma coisa que eu não vou comer Pra que desafio melhor, né? Linduxa, tem uma pausa nessa tarde de quarta-feira Tô no meio de gravações Hoje eu quero gravar três vídeos Eu acabei de gravar um agora Já são três e meia da tarde E hora do lanche Eu queria mesmo isso aqui, ó Me julguem Mas eu tô com vontade de comer isso aqui Que é um chandelle de chocolate Só que eu sei que se eu comer isso aqui Eu vou tipo me arrepender logo em seguida Sabe? Sabe aquela consciência pesada Que dá logo depois? Então eu acho que não compensa O que eu vou sentir depois que eu comer isso aqui Então meu lanche vai ser mesmo isso aqui, ó Que é essa bebida aqui da Amazônia Coco, mais chá, menta É o jeito, né? É a vida Nem tudo é como a gente quer Aceita que dói menos Vamos lá Quinta-feira, gente Cheguei da minha corridinha hoje Do meu cooper Não apareci muito pra vocês Porque hoje eu tive dez aulas pra dar Eu dei dez aulinhas de geografia E quinta-feira é sempre um dia muito corrido Mas assim, eu não pisei na bola Tô numa dieta líquida desde ontem Evitando alimentos muito sólidos E preferindo alimentos líquidos E ricos em proteínas Bom dia sexta-feira, meninas! Dia 8 de julho Feliz demais Porque é sexta-feira E também porque eu sei que essa semana Foi show de bola E eu consegui me regrar direitinho Tô indo agora pro pilates, ó Tô de roupinha de malhar, calça leg A Luna também, tá? Ó Você vai comer esse salgadinho E a gente tá indo fazer pilates então Com a Priscila Já faz algum tempinho já Que eu faço pilates com ela E dia de hoje é dia de pilates O meu povo de dia tá sendo bem corrido Porque eu tinha um monte de coisinha pra fazer E além de tudo também eu tô gravando o vlog do fim de semana Como sempre, pra variar, né? E aí eu tô evitando fazer tantos takes do Enxuga Linducha Pra não ficar algo muito repetido E meio que desvencilhar um pouquinho Depois do pilates eu lanchei Whey protein, proteína isolada Esses dias, como eu tô fazendo dieta líquida Eu tô almoçando nos últimos três dias Sopa de legumes, tá? Então todos os últimos três almoços aí De quarta, quinta e sexta Foi basicamente sopa Agora à tarde Eu não resisti Porque eu tô na TPM Eu queria muito comer um chocolate Daí eu comi esse chocolate aqui, ó Que é da marca Vitão E ele é diet E o tablet inteirinho Só tem 107 calorias E eu gostei muito desse chocolate Ele nem parece que é diet, gente Ele é muito docinho E matou a minha vontade por doce Porque, vocês sabem, né? TPM ninguém merece Sexta-feira à noite A gente acabou de retornar Sexta-feira ao mercado, ó Algumas sacolas aqui Eu tô arrumando no armário E tá batendo uma coisa, sabe? Eu tô tentando me controlar Mas tá muito tenso Porque eu tô com muita vontade De, tipo, sair comendo Tudo que eu vejo pela frente Meu avô comprou esse aqui Ele comprou esse aqui pra ele Que é aquelas salsichas Que já vem pronta E eu tô olhando isso aqui Com aquela cara de que Ai, meu Deus Eu não vou resistir Eu vou comer, sabe? Tá tipo uma coisa assim Eu tô prestes a ter uma compulsão Eu tô sentindo, sabe? Por conta da restrição de calorias Ao longo da semana Mas eu vou me segurar Eu vou me segurar E tem todo um piso psicológico Que é sexta-feira à noite E tal, enfim Como eu tava muito, muito, muito Afim de comer algo sólido Já que esses dias todos Eu tava comendo mais líquido Então eu preparei isso aqui Que é sardinha Com pão integral Uma fatia de pão integral E alguns tomates em cereja Pra poder matar a vontade Não é tão pouco calórico Mas também não significa Dizer que eu saí tanto da dieta Já que a sardinha Ela é benéfica E tem ômega 3 e tal Bom dia, sábado Olha, gente Meu café da manhã Já tá aqui pré-pronto Só falta eu começar a tomar E eu vou tomar café Com leitinho desnatado E vou provar esse pão Que eu comprei ontem No supermercado É um pão australiano integral Vocês conhecem? Me parece que ele é cheio de Grãos e tal Parece ser super do bem E aí eu vou colocar esse aqui Que é creme de ricota Que eu tenho amado Pra substituir margarina e tal Então vamos lá Hora do almoço por aqui Hora do almoço de sábado E eu fiz almoço pra família Val Gente, eu fiz macarrão Que o meu amor gosta muito Com carne moída Só que pra mim Eu vou fazer um omelete Meio fit Nesse vasinho aqui Com dois ovos E vou aproveitar também Um pouquinho da carne moída Mas bem pouquinho Vocês sabem que não dá Pra acompanhar os homens Principalmente o meu Que é o meu amor Olha o almoço da criança Olha o tamanho desse prato Aí vocês me dizem Se é fácil conviver com isso Hello meninas Apareci aí no nosso Enxuga Linducha Já é domingo, gente Domingo Sábado Eu quase não gravei pra vocês, né Mas enfim Manhã de domingo Tomamos café bem rapidinho E estamos no carro Porque estamos indo pra Feira de Santana Como vocês vão ver lá no outro vlog, tá? No fim de semana Vou mostrar pra vocês Que eu tô super prevenida Tô sempre com um lanchinho saudável Pra não cair na besteira De comer nada na estrada Nada de salgadinho Nada de biscoito Nada que nada Só que sabe qual é o problema? Eu trago meu lanche Tá todo mundo de olho no meu lanche A aluna já tava perguntando ali Mamãe, você não vai partir a maçã? E meu amor acabou de falar Vamos comer as a maçãs logo Não foi, amor? Vocês não estão no Enxuga Linducha Por que vocês querem meu lanche? Vou ajudar Ah, tá bom Figura esse povo Figura Estamos no shopping E vamos almoçar Vamos no Yamping Que é um japonês, ó E eu sei que tem comida suficiente Pra duas pessoas aqui Mas Essa é a minha jacada Da semana Então Tipo Considere, tá? Me perdoe Bem, Linducha Chegamos então ao final aí Do primeiro vídeo Do recomeço do projeto Enxuga Linducha Vocês viram que eu perdi um quilo, né? A pesagem foi feita na segunda-feira Justamente uma semana depois E assim, gente, ó Antes de eu começar A fazer a filmagem da série Eu já tinha começado o projeto Lá no dia 27 de junho Então, na verdade Essa semana Que eu comecei a gravar pra vocês Já foi a segunda semana Eu até avisei lá no Instagram O arroba Enxuga Linducha Que eu tinha começado mesmo A partir do dia 27 E não depois Quando eu comecei dia 27 O intuito não era Começar já gravando Porque eu não queria Que tivesse essa pressão toda Em cima de mim Então eu não filmei nada pra vocês Mas eu tava muito mais pesada Do que eu tava Quando eu comecei a gravar Eu tava com mais de 65kg Gente, quase 66 Então eu já perdi ali Na primeira semana Um quilo, né? Porque quando eu comecei O projeto com vocês agora Eu tava com 64 E finalizei agora com 63 Então eu tô perdendo Mais ou menos Um quilo por semana Não é algo assim Milagroso, né? Um quilo por semana Mas também não é algo Tão ruim assim É algo que eu acredito Que esteja sendo saudável Basicamente o que eu tenho feito, né? Eu tenho restringido o consumo De calorias diárias Através de um aplicativo Que é o MyFitnessPal Eu tenho feito o cálculo De tudo que eu coloco na boca Eu cadastro ali no aplicativo Pra ele ir me dando A soma de calorias total Ao longo do dia Quanto na semana 1 Quanto agora na semana 2 Que na verdade Pra você está sendo a primeira Eu programei o aplicativo Pra 600 calorias diárias É bem pouquinho Então tem sido bem sofrido Pra mim No comecinho assim Eu não consegui, tá? Alcançar essa meta De 600 calorias diárias Porque é muito rápido Pra você comer isso, sabe? Às vezes na metade do dia Eu já alcancei as 600 calorias Então no começo Foi realmente difícil Agora, nos últimos dias Eu tenho conseguido Porque eu tenho optado Por alimentos saudáveis Que tem bastante nutrientes E fibras Só que eles são pouco calóricos Além da questão Do controle de calorias diárias Eu incluí aí também A questão do kit detox, né? Que eu tanto falo pra vocês Ao longo do vídeo E o kit detox Eu vou mostrar Foi lá da Nutrimais, né? Que está sendo parceira aí Do projeto Enxuga Linducha E ele é composto por O óleo de cártamo Que é esse aqui, gente, ó Ele tem mil miligramas Tem também o chá verde Eu preferi em cápsula Ela diz que pode ser também Aquele chá verde solúvel em água Esse aqui é o Energinal Da Atlética Ele é pra tomar, na verdade Antes da atividade física Meia horinha antes Então toda vez que eu vou fazer Caminhada ou corrida Eu tomo uma cápsula dele Ele tem cafeína Daí ele dá aquela energia E disposição pro treino Além disso A gente preferiu também Incrementar com essa proteína Que é isolada Que tem apenas 117 calorias E ela entra aí Como uma opção de lanche Pode ser o lanche da manhã Ou pode ser o lanche da tarde Pra garantir que eu consumo O máximo de proteínas possível Porque é o nosso objetivo Apesar da balança ter acusado Apenas um quilo a menos, gente É impressionante Como nas minhas roupas Parece que eu perdi muito mais, sabe? Eu acredito que o que eu tô perdendo É realmente aquilo que não importa É gordura Tudo que não presta E a massa magra Ela tá ficando Porque eu tô ingerindo Alimentos super saudáveis Com bastante proteína Fibras e nutrientes É isso então O projeto Enxuga Lindosha Só tá no começo A gente tá aí nos primeiros passos E esse é o começo De uma longa jornada Que eu não pretendo parar E eu espero que vocês Estejam sempre comigo Me dando força Apoio Isso é muito importante Então aqui vamos Juntas pra essa batalha Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Da série Outros virão, tá? Eu tô planejando Outros vídeos Assim, interessantes Sobre a minha rotina De projeto e tal Vou guardar a cereja do bolo Pra depois Inscreva-se no canal Pra não ficar de fora Beijos Até o próximo vídeo Tchau